E aí o primeiro gol, marcado por esse aí pelo Lucas Mineiro E aí o primeiro gol, marcado por esse aí Ele é treinado pra isso mesmo, né? Pra tentar obstruir, atrapalhar a saída do Rodolfo sem falta nenhuma O que o artilheiro, o depoimento do Vale, fez Quem tá carregado? Com o mal contato A gente tá fazendo a mirada de jogo lá pra ponta, esquerda pro Marlon A gente tá fazendo o ponto de um paravai, o Raul Gato A gente tá fazendo o ponto de um paravai, o Raul Gato A gente tá fazendo o ponto de um paravai, o Raul Gato A gente tá fazendo o ponto de um paravai, o Raul Gato A gente tá fazendo o ponto de um paravai, o Raul Gato A gente tá fazendo o ponto de um paravai A gente tá fazendo o ponto de um paravai O Raul Gato, o Raul Gato, o Raul Gato, a Maravai Jogará na seminal do campeonato estadual Com direito e bom empate Muita gente diz, ah, é um título, não derra mais a decisão Mas é uma vantagem muito grande E o Raul Gato é o único na semis-vinal Com a vantagem do empate E esse por acaso O Raul Gato também Vai pra decisão do Raul Gato jogando com dois empates Pode colocar Certo Tá carregando? Sim Cadê? Foi O que vai ser mais ouvir? É por isso que ele tá com essa fantasia. O que vai ser mais ouvir? 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 O que vai ser? O que vai ser mais ouvir? 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 O que vai ser mais ouvir?